Boa tarde. Ah, boa tarde. Quem é você? Um fã? Não, não sou seu fã. Eu trabalho pra senhora. Ah, tá. Eu gostaria de saber o que a senhora quer pra comer. De comida à distância. Agora só me alimento de shakes, pílulas, cápsulas, porque quando a gente é famoso, a gente é outra pegada. Ah, entendi. Em relação aos shakes, a senhora gosta de qual sabor? De qual que você tem? Nós temos morango, nós temos abacaxi, nós temos melancia e nós temos morango. Uva? Uva não temos. Falando não pra famoso, que audácia. Ah, desculpa. É, nós vamos tentar conseguir. Outra coisa, a sua produção ligou e quer saber se a senhora vai participar do clipe daquela cantora da gravadora. Quem é mesmo? Não sei dizer. Ah, eu não tô querendo sair de casa. Coloca um croma aqui atrás e aí eu faço assim, no ritmo da música, você manda pra ela ser a sucesso.